Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores e vereadoras, colaboradores dessa casa, vocês que nos acompanham aqui nessa plateia, em nome do Pedro, que é nosso servidor público, que nos acompanha com frequência, quero desejar uma boa noite a todos, inclusive a vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, o motivo do uso da fala hoje é um caso que vem intrigando na questão de trabalho de prevenção contra a dengue. A gente sabe que essa epidemia aí pegou todos por imprudência da parte da nossa secretaria responsável do município, porque nós somos responsáveis pela cidade, pela legislação e um trabalho mal feito de conscientização e combate resulta em mortes como tenha acontecido. A responsabilidade é de todos, principalmente de quem faz a legislação do município. Já falei isso outras vezes. Não importa se a cidade vizinha, se o estado está tomado pelo mosquito da dengue, a gente é responsável pelo nosso município. Além do mais, pelo que eu tenho visto, pode ser até que haja um erro na informação, mas eu sou humilde ao ponto de reconhecer. Tive dando uma pesquisada e o mosquito, ele consegue atingir até 100 metros, a não ser que, porventura, um carro aberto, o vidro, ele entra dentro de um carro e ele vai procorrer NKMs, mas na lógica, 100 metros. 100 metros é um raio de atuação de responsabilidade do munícipe, principalmente da atuação da secretaria responsável, onde quem dirige é o prefeito. Então, um trabalho intenso contra isso, um trabalho nosso que devia ser feito, um trabalho do prefeito, da equipe, de prevenção, a gente teria evitado essas mortes aí que estão acontecendo. E o que me preocupa, que ainda há muitos terrenos baldios, não cessou o problema, está havendo sim um trabalho agora contra, mas é um trabalho que não está tendo muita intensidade, eu acho que o foco principal é salvar vidas, a gente tem que focar na secretaria, cada secretaria tem a sua função, dedicar todo o tempo e todos os esforços necessários para poder resolver essa situação de dengue, que é um problema nosso, e eu não vejo isso. No bairro São João, que é um dos bairros que a gente atua também forte, o exemplo é no bairro São João hoje, mas assim estende nos demais bairros. Por gentileza, gostaria de postar uma foto, para vocês que não estão acompanhando na plateia e você que não acompanha pelo Facebook, pode mudar por gentileza. Está ótimo. Esse é um dos lugares do bairro, assim como o problema tem em todos os bairros, seja em uma tampinha de garrafa, até um recipiente maior é o suficiente para proliferar a dengue. E daí? E as redes sociais? E as rádios? Como está sendo feito? Por que não está com tanta efetividade? Por que não deslocou toda a defesa civil? Um trabalho forte que a gente sabe que tem uma defesa civil eficiente, desloca para a diretoria responsável para combater forte isso? E a minha preocupação é essa. E peço para o prefeito que intensifique essa cobrança, que se faça essa união entre a secretaria para a gente não perder mais vida. Esse é um dos meus comentários de hoje. Concede uma parte, nobre vereador. Pode usar a minha fala, seja por favor. Não, vai ser curta. A culpa dessas fotos que a vossa excelência apresentou é culpa do prefeito ou da população que jogou irregularmente esses lixos em locais indevidos? E só gostaria que o senhor me respondesse se a culpa é do prefeito e da equipe ou se é culpa da pessoa que jogou lixo no lugar irregular. Muito obrigado. Respondendo a sua pergunta, a gente quando acha que o problema do outro não é o nosso, a gente está enganado. Principalmente num cargo político como o que a gente tem hoje. O problema da população reflete diretamente no nosso cargo. Eu não posso julgar por a culpa no morador. Eu tenho que julgar a prefeitura de não cobrar com eficácia essas limpezas. Cada um tem que ter a sua consciência. Eu não posso sair jogando lixo para todo e qualquer lugar. Mas eu não posso tirar a responsabilidade da prefeitura e jogar só no morador. E cadê a atuação da defesa? Cadê o histórico de empenho do bairro que a equipe foi lá, que trabalhou? Há quanto tempo tem essa área verde lá? O senhor sabe, o senhor está no mandato, o prefeito queria derrubar tudo, meter a máquina. Eu não posso cortar, pôr da minha árvore na porta da minha casa. Mas o prefeito queria meter a máquina lá e derrubar tudo. Quer dizer que para tirar o morador de lá e jogar na rua, ele viu a área verde. E para limpar, para salvar vidas, aí não vê, não cobra. Aí é a culpa do povo. Então é isso que a gente tem que ver. Concede uma parte, vereador? Por favor. Primeiramente, parabenizá-lo pela fala. E tem outro adendo aí. É difícil a gente pensar o seguinte. A pessoa mora no São João. Como ela se desloca até o ecoponto, por exemplo, para levar esse lixo até o ecoponto também. Acho que é um detalhe importante. Até foi algo de indicação minha aqui, que se houvesse ecopontos espalhados pela cidade, o intuito dessas pessoas também poderem levar esse lixo, esse dejeto para esses lugares. Então, assim, parabenizo pela fala. Eu acho que tem que haver mesmo um trabalho mais intensivo por parte da prefeitura. Me recordo que tinha até um programa que se chamava Show Dengue, antigamente, que as pessoas batiam na porta da casa e chegavam até a entrar, fazer a visita ali. E via-se na casa via foco de dengue. Então, acho importante isso também. Parabenizo pela fala. E eu falo para você que a culpa é do município, porque qual é o trabalho de incentivo à reciclagem? Foi alvo de indicação minha colocar caçambas lá, de entulhos e de podas. E não foi feito. Então, a gente não pode jogar a culpa só no povo. Não tem trabalho, não tem... O nobre vereador trabalha na área do meio ambiente, que é trabalho na parte da reciclagem, e não cobra do prefeito uma cooperativa para poder dar emprego para o catador e ele chegar ao ponto de deixar jogados esses materiais lá. Mas, enfim, pulando para outra coisa, para outro item, eu quero deixar registrado, para quem não acompanhou a sessão de quinta-feira, deixar registrado que eu fui contra um projeto de aumento do PL 47, artigo 13, um projeto que dava um aumento de R$ 6 mil para R$ 9 mil para dois comissionados, quando todos os efetivos merecem um aumento. Só que o que acontece? Fica dando migalha para o efetivo. Migalha para o transporte, migalha para a saúde, migalha... Agora, para o amigo, para quem é amigo próximo, você dá um aumento de R$ 3 mil, de R$ 6 mil para R$ 9 mil. Mas tem que ser amigo. Porque se for só o efetivo que trabalha corretamente e faz a sua função, não depende da política em si para permanecer no cargo, aí é R$ 50, é R$ 100 de aumento. Essa injustiça que não pode acontecer. Não pode. E nós, vereadores, estamos aqui. Levantei a bandeira do artigo 13, foi retirada. Agradeço os vereadores pela votação contra esse aumento. Mas a gente tem que tomar cuidado que o prefeito hoje, ele tem que focar a administração em salvar vidas e não ficar mandando aumento de subsídio aqui na Câmara. A Santa Casa está super lotada e o que está sendo feito? Construindo tenda? Daqui a pouco eu vou falar que a Capivaria é um circo, porque onde vai a tenda, vai na praça, tenda. Vai na Santa Casa, tenda. Não é tenda, vamos resolver a situação. Não adiantou colocar tenda, aumentou mais ainda o número de pessoas esperando lá. Eu recebo diariamente ligações de super lotação na Santa Casa. Isso é reflexo do quê? Pode vir de tudo, de dengue, super lotação, mau planejamento. E é por falta de dinheiro? Não. Porque esse vereador, assim como os demais, a gente apoia o governo para passar dinheiro para as secretarias para o povo não sofrer. Só que, infelizmente, tem setor que está andando. Só mais um minuto para mim finalizar, senhor presidente. Tem setor que está despejando dinheiro e tem setor que não gasta nada. Está entendendo? Não sou contra bancar setor e dar estrutura para setor. Só que nós não estamos falando de setor. E sim de setores da prefeitura. São diretorias e são secretarias que todas têm que ter a mesma igualdade para ter eficácia nos trabalhos. Porque senão só uma secretaria anda e as demais não. Mas é o que eu tinha para essa noite, senhor presidente. Obrigado. Continua a livre tribuna. É a sua palavra, senhor presidente. Com a palavra do José Pacheco. Obrigado. Obrigado. Obrigado.